O amor que eu te dei Ele não vai te dar A voz em um dia você vai voltar E vai pedir a reto pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar paixão Descubre que ele é só emoção Porque não faz a dor como você queria Aí você vai ver que vai me colocar em braço Quis me deixar mal depois de ter pensado E aí nem me avisa suas companhias Você foi embora esse pra você E esse cara só vai me fazer sofrer Chega de roubar e te escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar A voz do que um dia você vai voltar E vai pedir a reto pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar paixão Descubre que ele é só emoção Porque não faz a dor como você queria Aí você vai ver que vai me dar paixão E descobre que ele é só emoção Porque não faz a dor como você queria Aí você vai ver que vai me colocar em braço E se deixar mal depois de ter pensado E aí nem me avisa suas fantasias E aí nem me avisa sua mãe O amor que eu percebi De novo, né? Vale a pena.